Pessoal, essa é mais uma roupa de natação, também utilizada para natação em águas abertas e triatlon. Uma roupa especial, essa roupa é mais elástica, é a chamada smooth skin, porque é pele lisa. Essa roupa é totalmente lisa, a borracha dela, para não trazer arrasto na natação, diferente das roupas de mergulho e também das roupas de surf. Essa roupa tem como objetivo que você consiga aumentar o desempenho, que a água passe pela roupa e diminua o atrito, diminua o arrasto com o corpo do atleta. É uma roupa que tem um excelente custo-benefício, porque o smooth skin é mais barato do que o SCS, que a gente utiliza nas roupas mormai, por exemplo, mas ainda é uma boa roupa de entrada para quem está querendo iniciar na natação, para quem está querendo nadar agora no inverno, porque ela retém muito a temperatura corporal, justamente por não reter água nessas partes externas dela. A roupa de surf, por exemplo, por ter uma película, a roupa de surf, a roupa de mergulho, ela tem uma capa protetora, digamos assim. Diferente das roupas de surf, de mergulho, a roupa de natação não tem a poliamida na parte externa. E essa poliamida é que causa o arrasto e também acaba retendo a água. Então, essa roupa aqui, a água bate nela e escorre, como vocês estão vendo aí no vídeo. A outra vantagem dela é que ela consegue reter a temperatura corporal também com mais eficiência do que as roupas de surf e do que as roupas de mergulho. Algumas pessoas me perguntam, dá para usar no surf? Olha, até dá para usar no surf, mas tem um problema. Ela escorrega muito, justamente por ser muito lisa. Então, isso pode acabar te atrapalhando aí na prancha. E outra desvantagem aí em frente às roupas de mergulho e de surf é que essa borracha dela, por ser lisa, ela é mais sujeita a cortes. Ela é menos resistente do que uma roupa de mergulho e uma roupa de natação. Mas é uma boa opção para quem está querendo uma roupa de entrada, para quem está querendo iniciar a natação em águas abertas, para quem está querendo nadar no inverno, porque o smooth skin consegue ser um pouco mais em conta do que, por exemplo, o SCS, que é utilizado na roupa mormaia. Vamos dar uma olhada na parte de trás dela. A gente vê aqui a posição do zíper, que é o fechamento da gola. Aqui é o zíper que você mesmo pode fechar. E a parte frontal, totalmente lisa, feita em smooth skin. Só a loja outside é especializada em roupa de natação, de surf, de triatlo, de mergulho. E vai te orientar na hora de escolher a tua roupa e também o tamanho ideal. Eu espero vocês!